Boa tarde, sejam todos bem-vindos! Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Que bom ter a sua companhia, que delícia contar com a sua presença nesta sexta-feira. E hoje, como é véspera de Natal, preparamos um programa bem leve, natalino, com uma pitada de humor e uma receita de dar água na boca. E eu já começo falando da cozinha, porque hoje eu recebo o nosso super parceiro, Nathanael Souza, que vai preparar uma sobremesa portuguesa, tarte de nata. É, gente, tarte de natas, uma delícia, viu? Por falar em cozinha, quantas risadas na cozinha do vitrine, hein? Nossa produção separou alguns desses micos dessa apresentadora aqui. Como este aqui, ó. A receita vai estar lá no feed do Instagram, tá? É, completa, maravilhosa. Depois lá, já segue Patrícia. Já segue todo mundo. Já viram, né? E por aí vai, viu? Também teremos retrospectiva do nosso quadro O de Casa. Foram visitas cheias de muito aprendizado e pessoas do bem, que fizeram parte desse nosso 2021. E daqui a pouquinho teremos mensagens de Natal também, com mais risadas, com os bastidores do nosso Prazeres da Carne. É, nesse quadro também aprontamos e muito, viu, gente? Muito mesmo. É isso aí, né? Tá tudo bem? Então fica comigo. Porque o Vitrino Especial de Natal, Véspera de Natal, está só começando. E hoje já vamos começar o nosso programa em ambiente que amamos, a nossa cozinha. E eu recebo, gente, o nosso cozinheiro Nathanael Souza, que vai ensinar o passo a passo de uma sobremesa portuguesa, viu, gente? O nome é meio diferente, né, Nath? Boa tarde pra você. Que bom ter você aqui com a gente. É um prazer, que alegria. É tarte? Tarte de nata. Tarte de nata, entendeu? Tarte, tarte, se você quiser sofisticar um pouquinho, tarte, entende? De nata. Mas é fácil fazer. Se você quiser falar em português também, né? É, vai embora, né, Nathanael? Que bom ter você aqui nessa véspera de Natal, meu amigo? É uma alegria, pra mim é um prazer enorme. Parceiro nosso aqui do Vitrino, viu? E hoje cozinhando em nossa cozinha nova. Oi, você vê, tudo cheio. Ei, gostou? Meu Deus do céu, a altura é minha, eu fico certinho. Fizemos pensão, pessoal. Olha, só pensaram em mim, né? Certinho, pensamos, pensamos em todo mundo, viu? Vamos lá, e a nossa receita de hoje é facinho? É bem fácil, fácil, fácil de fazer. Faço, fácil. Como que é na véspera de Natal, você já pode fazer pro Natal. Já, né? O pessoal já serve amanhã, já na sua mesa. Você tem em casa, lá, tudo facinho, é super fácil de fazer. A única coisa que é mais a gelatina incolor, né? A gente vai explicar passo a passo como fazer. Entendi, vai lá. Três cremes de leite, bem gelado, tá? Tá. Se for faltando meia hora antes, pode até colocar no freezer. Quanto mais gelada, melhor. Entendi. Tá? Uma caixa de creme de leite condensado, tá? Dez gelatina incolor, o pacotinho vem com cinco. Tá. Aí vai dez na receita. Eu achava que gelatina incolor era um pozinho, não é? Não, essa aqui é em folha. Em folha? Existe essa tecnologia já, né, Daniel? Existe, existe. Mas o que eu faço com essas folhas? Já vamos explicar, já. Vamos, que é tia Calma, Beatrizia. Entendeu? Entendeu. E também é bolacha Maria, tá? Você tritura ela, que vai aqui. Tá bem? Então, e dez colherzinhas de água pra gente hidratar a gelatina incolor. Então, repetindo. Três colheres, três caixas de creme de leite, uma lata de condensado, dez folhinhas de gelatina, dois pacotinhos, vem cinco cada, dez colherzinhas d'água e a média de cem, cem cinquenta gramas de bolacha Maria triturada pra jogar. Então, vamos fazer aqui o passo a passo. Vai lá. Tá? O que vamos fazer primeiro? Vamos colocar aqui. Primeiro, vamos forrar isso aqui. Ah, pega um. Aham, tá. Vai o fundo, vai tipo um. A gente não quer o maiorzinho ali, não? Não, sim, sim. A gente quer bem só o pozinho mesmo. Só o pozinho pra gente depois colocar a tarde aqui em cima. Tá? Tá, tá, tá. Tá? Uhum. Aqui vai aqui, depois vamos por cima. Vou colocar aqui. Aham. Tá, o que a gente vai fazer agora? O quê? Cadê, cadê, cadê minha espátula? Pegou, achou. Vamos colocar aqui o creme de leite. Pessoal, até a gente... Até pegar o jeito da cozinha nova, né? Até pegar o jeito da cozinha nova, vai, mas estamos quase completando uma semana aí. Ainda tomei o cadê, onde foi? Mas vai dar tudo certo no final. Tá, agora a gente coloca aqui. Aham. Eita, leite condensado. Isso aqui é uma... Nossa, você rapela bem o potinho, né, filho? Pra não ficar... Tem coisas que não mudam, nem com o estúdio novo. Entendeu? Aqui vai aqui. Ele tira tudo, não deixa nem ali pra nós tal, entende? Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui na panelinha. Pegar a panelinha. A gente vai cortar essa gelatina. A gente vai hidratar ela. Depois a gente vai dar um banho-marinho, né? Meu Deus, mas uma gelatina de folhinha, senhor. Você já não tinha visto isso? Eu não. Muita tecnologia pra mim. Mas, Nathanael, nem a normal, gente. É porque você, né, esse mundo seu, né, tipo, usa bastante, né, acho? Mal menos. Mal menos. Mal menos, tá. Mas isso aqui é uma... A gente fala assim, mas é uma coisa... Sabe o que é? É muito gostoso. É? Não é que eu ia falar, mas é uma sobremesa... Ah, tá. Pra você que você tava falando da gelatina. Não, eu já tenho não. Catei uma aqui. Ninguém viu. Pra que que é gelatina? Pra endurecer. Tá. Mas ela não tem nada de sabor, nada? Tem nada, é incolor. Ela não derreta nem assim, né, louca? Não, só se vai hidratar ela. Você vai ver como é que vai ficar. Não tem gosto disso aqui não, gente. Não tem nada. Mas é uma palhaça, né, Nathana? Pegou uma folhinha aqui. Fiquei curiosa, né? Vou saber a textura, tudo. Agora a gente vai colocar a água aqui, vai dar uma hidratada e depois vai no fogo. Vai derreter isso. Tá, então vou colocar a água, mistura. Mistura bem. Você tem que derreter bem, ó. Tá, entendi. Ó, tem uma folha pulando aqui, Nathanael. Aqui, ó, ela tá saltando aqui desse ladinho aqui, ó. Isso, puxou. Mas tem que misturar bem antes ou com o fogo que vai derreter ela? Não, misturar ela, hidratar ela primeiro. Tá. Eita, nós, olha lá. O segredo é deixar bem, vai ficar um caldo isso aqui, bem, vai derreter tudo. Ó, ó como é que tá ficando já, ó. Isso, vira um pouquinho pra câmera do Júlio, fazendo favor ali, ó. Ó, pra mostrar o ponto. As folhinhas estão se transformando, gente. Você também pode fazer no microonde, mesma coisa. Colocar o máximo ali 15 segundos. Mas aqui no banho-maria a gente é bem mais prático. É? E a gente vai testar ali o fogão novo, né? Ah, agora é chica, viu? Tá que tá, né? Mas é aquele do pozinho, não é mais fácil, não? Ou você gosta mais assim? É o mesmo processo, né? Vai ter que hidratar e vai ficar assim o pozinho. Vai ficar líquido, né? Uhum. Entendeu? Ó, agora a gente... E agora? A gente vai ligar a batedeira. Ligar a batedeira. Tá? Tá. Até que a gente derrete ali. Até que a gente derrete no fogo, vai bater isso aqui, tá bom? E agora, Nata? Aqui tá pronto. Olha pra você ver. Olha só. Derreteu todinho. Vira um pouquinho mais, Nata, pra lá. Isso. Olha só. Você viu o que a Vila Latina fez? Agora a gente vai colocar na batedeira. Tá. Colocar aqui. Ela ligada. Aí. Aí. Aumenta. E agora, Nata? Agora? É. Olha só. Esse já tá pronto, viu? Já? Rapidinho mesmo, né? Sim. Bem fácil. Então, o segredo é você derreter a gelatina. O segredo tá na gelatina, né? Derreteu, olha lá. Olha o creme. Entendi. Vamos mostrar como é que ficou a consistência do creme pra câmera do Júlio, lá, ó. Daqui umas duas, três horas, ela vai endurecer. Entendi, ó. Ó. Tá? Uhum. Vai endurecer. Você coloca na geladeira, né? Umas duas, três horas, ela fica... E isso aqui agora vai pra geladeira? Vai pra geladeira. Duas a três horas. Exatamente. Vai ficar bem firme, vai ficar um mousse, tipo, mousse, bem... Entendeu? Entendi. Tá. Agora a gente vai colocar aqui. Hum, que delícia. Com quem que você aprendeu essa receita, Nata? Foi lá com a patroa da minha esposa portuguesa. Olha só. Entendeu? E eu, cara, nós íamos no restaurante, jantar, almoçar, era uma sobremesa predileta. Aham. Eles colocam, lá no restaurante, eles fazem a sobremesa, sabe aqueles potinhos de... Potinhos de... De... De potinho? De bolo. De bolo. Aqueles 250 ml que eles fazem aqui, deixa prontinho. Entendi. O mousse de chocolate, você chega na vitrine e tá lá. Pô, esse daqui de Nata, Tarte de Nata é meu preferido. Nata? Muito bom mesmo. Mas só porque combina com o seu nome, com você, né, Nata Nail? Agora aqui, a gente vai... E agora? Vai fazer o mesmo processo. Entendi. Polvilhar. Olha lá, gente. Nessa parte, a criançada pode ajudar, né? Sim, com certeza. Confaternização em família, todo mundo juntinho, olha só. Uma sobremesa bem fácil pra você fazer pro seu Natal. E é gostosa. E deliciosa. Não é que ele falar, né, Nata Nail? Não, não é que ele falar, mas é boa mesmo, sabe? Eu nunca comi, nunca provei. Então, hoje eu vou... É, daqui a pouquinho eu vou provar essa delícia. Tá pronto a nossa sobremesa. E é, e tá pronto. Uhum, ó, pra você ver. Menino, aí a pessoa escolhe, se quer um pouquinho mais, um pouquinho menos do... Com certeza. ...do polvilhado ali da bolachinha, tá tranquilo. Se quiser colocar uns bolachinha-maria, também pode colocar um decoração. Também dá certo, né? Fica só de bota. Não, deve ficar muito delicioso. Depois eu vou experimentar. Então, essa aqui vai pra geladeira, Nata? Vai pra geladeira. Vai pra geladeira? Então, tá. Antes da gente colocar na geladeira, Nata, quantas risadas a gente não deu nessa cozinha, hein? Meio. Conta pra mim. Esse 2021, a gente deu muita risada na cozinha, né? A única coisa que não pode acontecer aqui... Aqui não tem problema do gás? Do gás. Agora, quando eu cheguei aqui, eu lembrei, você vai acabar o... Lembra? Vai acabar o gás? Cadê o gás? É, gente. Cadê o gás? Aquela... Meu Deus do céu. Mas aqui agora é de indução, agora não tem mais problema, né? Você viu, eu tava tirando, você tira. Ele para? É, eu ainda tô aprendendo, né? Foram segunda, três, quatro, quinta e seis, ó, tô quase. Quase lá já, craque no fogão. É, pessoal. E a nossa cozinha rendeu muitas risadas nesse ano, não é verdade, gente? E claro que a nossa produção separou alguns desses micos culinários pra gente relembrar e soltar o riso. Ai, 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 o que vem por aí. Nossa apresentadora do Vitrine Revista tem, digamos assim, uma relação de muito amor e de muitas risadas na cozinha. Eu achei que você ia falar assim, não, eu nem cozinho na cesta. Ah, meu Deus! Não, cozinha assim, iiii... Assim, um ovo frito, um ovo bem estalado, a gente faz. Um ovo cozido, um aquele... Omelete. Um macarrão que é três minutos. Um mech, aquele famosinho, né, gourmet. Aham, sei. Até a mãe duvida. Vamos montar uns pastelzinhos aqui, mãe? Deixa eu tirar essa massinha bonita. Vamos montar. Vamos montar esse aqui. Esse aqui não, mãe, monta um lá, eu monta um aqui. Vai lá pra nós. Você vai montar? Ué, mãe? Nossa, até minha mãe, gente. Você não tira o papel. Ih, o plastiquinho. O plastiquinho. Não pode tirar. Não pode. Tá. Atenção. Mas eu prefiro fazer assim, que daí não perca nada de massa. Olha lá, tô bem ligeira, inclusive. Ótimo, vai, mãe. E daí agora eu tiro esse aqui? Não, amor. Não, não tira. Aqui, põe. Tá bom, mãe. Não tira. Não tira, gente. Deixa assim, que tá certo assim, Jesus. Não mexe não, Patrícia. E confere com a gente mais momentos gastronômicos. Ah, não, mas eu não girei aqui, Wilson. Tem que girar primeiro. Girei. Quantos graus, Bettina? Que você quer? É 180. Ah, 180. Ok. 180. Depois do 170. Aqui. Aí agora aperta. Aí. Certo. Vamos querer que gratine, dore, tudo, né? Tudo. Qual o desenho que eu vou? Três pra direita. Essa é a direita. Foi. Aperta. Se não apertar, não vai? Não, esse aqui não aperta não, Wilson. Não vai não. Não, tá certo. Tá certo, eu acho. E tem que acender uma luz aqui? Não acendeu nada aqui, não. Depois... Depois alguém vê e risca um fósforo ali e coloca ali que vai ficar tudo certo. Né, Bettina? O que que é isso, gente? Eita, ô meu Deus. Cadê o barulho? Olha lá. Guria, cadê o barulho? Como é que faz pra fazer o barulho? Tá sem o barulho. Vamos ver se tá desconectado aqui embaixo. Vamos ver se alguém tirou da tomada. Vamos ver. Vamos aprender, né? Vamos aprender. Será que alguém tirou da tomada? Provavelmente. Não, esse aqui é do negócio aqui. Aquele é do outro negócio. Por aqui nós estamos fazendo pão de queijo com ingredientes especiais. E não é que faltou, vamos dizer assim, um... Né? O que que faltou, Will? Olha lá. O gás. O gás. Cadê o gás, joelheiro? Cadê o gás? Pera aí. Perfeito, Débora. Agora a gente joga nesse bowl aqui, né? Isso. Aqui. Vou colocar ali. Aqui. Vem, vem, frango. Vem, frango. Ó. Uai. E esse aqui é do que, será? Não é da gente. Ninguém tá botando fé que essa receita vai dar certo. Ninguém, Débora. Eu também não tava. Tô aqui, tá, gente? Tô aqui mais. Assim, ó, Débora. Deu certinho, ó. Dois ovos do lar inteiros, tá? Isso. Que a gente vai fazer a liguinha da massa de frango ali com os ovos da lar também, tá? Esse aqui é do negócio aqui. Aquele do outro negócio. Eu vou ali, volto já. Não sei de quem que é essa música, mas eu só sei esse pedaço também, né? Não. Não. Eu preciso de uma manutenção. De um isqueiro. Mas eu tenho medo. Por quê? Porque a Débora queria mostrar toda a malemolência dela, gente, desfiando esse frango. Não, na verdade... Não, na verdade, não. Na verdade, você vai desfiar, agora. Fala, amor. A gente já deixou o peito, então. Mas agora eu vou entregar, Patrícia, porque eu queria fazer outra receita. Mas, como eu não tenho vez aqui nesse programa... Que mentira! A Patrícia sugeriu a gente fazer essa pizza. Você já fez essa pizza? É assim, das vezes que eu fiz... A primeira vez hoje? A primeira vez foi hoje, né? Mas, assim, é com 100% de aproveitamento, entendeu? Porque uma vez que você faz, uma vez que dá certo, 100% de aproveitamento. É que a gente só tinha uma chance mesmo de fazer isso. A primeira a gente descarta, na segunda é a que dá certo, entende? Então... Eu queria fazer a fricassê, mas tudo bem. É assim. Vai lá. Vai lá. Foi. Isso, menina! Pronto, não queremos perder a Débora. Respira, vai. A receita vai estar lá no feed do Instagram, tá? É, completa, maravilhosa, deixou... Depois lá, já segue a Patrícia. Já segue todo mundo. Gente, aconteceu muita coisa nessa cozinha, viu? Mas alguns desses momentos, a nossa produção foi salvando e a gente assistiu hoje. Mas, olha, muitas risadas mesmo. Que legal, viu? Que gostoso. Que em 2022 venham muitas mais risadas e humor na nossa cozinha também, viu? Vou falar com vocês sobre Geriba agora. Quando você vê aí dezembro, Natal, logo lembra das festas de fim de ano, não é verdade? Que época gostosa, né, gente? O Natal em família, a viagem de férias tão esperada, ou até mesmo encontro com os amigos pra celebrar a chegada do ano novo. Tudo isso fica muito melhor quando se tem produto Geriba, com sabores incomparáveis. Geriba é a escolha perfeita pra ficar na sua ceia, pra ela ficar completa. E te acompanha, gente, numa tábua de frios com a linha de conservas, nos pratos principais com cereais e temperos 100% naturais e a tão esperada lentilha. Ai, não podemos esquecer da sobremesa com coco ralado. Ou até mesmo aquela mesa de chás com os novos sequilhos da linha Snakes. Pra você, cliente Geriba, entregamos o que é de melhor. Obrigada por mais um ano juntos. E que nunca lhe falte saúde, paz, esperança e produto Geriba. O verde e amarelo, que conquista... Que maravilha! Seguindo por aqui, nesse ano nós também tivemos a estreia de um quadro que eu tenho muito carinho. Um carinho grande. O Oi de Casa. Tomei cafezinho, chás deliciosos com pessoas lindas que me permitiram mostrar um pouco mais de suas histórias aqui na telinha. Mostrar os seus talentos também. Vamos relembrar como foi? Então vamos lá. Oi de Casa. Ah, como eu senti a falta desse aconchego. De estar junto, caminhar junto, rir junto. E com os devidos cuidados e em boa parte com todas as doses da vacina, o Oi de Casa nos permitiu sentir. Compartilhar histórias, mostrar talentos. O Oi de Casa. Cada um sabe a história que leva consigo. E como a caminhada o fez mais forte. Mexendo com madeira, a minha vida mudou totalmente. Que bom. Não estou ganhando dinheiro, né? Mas estou vivendo, né? O Zafo surgiu, primeiro, na necessidade de ter um negócio próprio. Como com três crianças pequenas, não podia sair para trabalhar fora. E eu comecei a pensar em alguma coisa para gerar uma renda para mim, né? Sim, a avó, ela sempre falou. Vocês têm que aprender a fazer um artesanato. Mesmo que a gente trabalhasse fora, que é uma coisa que ela sempre incentivou, sempre apoiou. Se alguma coisa acontecesse, da gente perder o trabalho, alguma coisa, o pão pelo menos defendia. E é uma verdade. Eu que fico feliz com vocês aqui em casa. Uma oportunidade, né? De poder mostrar os meus trabalhos. Que eu faço com tanto carinho ali para os crianças. Foi ali na metade do ano de 2015, depois que a minha menina nasceu, houveram algumas dificuldades financeiras, né? E eu já pensando como que eu posso complementar essa minha rema. Aí quando eu fiz o laço da Minnie na fita, falei, gente, assim que faz. Então, aí comecei a procurar vídeos no YouTube, procurei tutoriais na internet de como fazia laços. E eu fui melhorando. Eu tive em 2019 um problema na coluna, que eu fui perdendo as forças da perna. E aí eu acabei ficando internada, né? 52 dias, fiquei internada, fiz uma cirurgia. E aí o médico falou para mim que eu teria que fazer fisioterapia e me acostumar ou, tipo assim, me adaptar de uma forma que eu não iria mais caminhar. Então, aí eu tive que ir me reinventando, sabe? E emoção não faltou. Artesanato na veia é por causa dela. Então, eu amo a minha vida. Assim como muito aprendizado... Eu separei um bonequinho bem fácil ali, para qualquer um que queira fazer. Ah, você vai ensinar um passo a passo? É, vou mostrar. Ah, então vamos lá, vamos aprender, gente. Você recorta aqui. Deixei um espacozinho aqui, porque quando eu desvirar para encher, eu tenho mais tecidos ali, né? Dentro. Saí aqui em cima de novo. E depois a gente puxa e ajeita, né? Também nos divertimos muito. Não quero entrar aqui, não. Ah, vai entrar. Quer pegar o maior aqui? Não, aqui, ó. Mas, olha. Talvez entrou um tanto, saiu outro tanto, mas... Meu Deus, cadê o pincel? Dá a bunda do lápis aqui, ó. É, e esse pincel aqui também empurra, ó. Quer dizer, empurra? Esse que empurra. Aham. Com essa parte aqui, com essa parte de cá. Esse de cá. É. Daí entra. Ah, meu Deus, se eu fosse viver do Janete do céu, me perdi no bolo. Ó, quer que eu encher isso aí? Termina isso daqui, ó. Isso daqui tá bem mais tranquilo. Eu... Não, mas acho que tá indo, ó. Ó, assim, né? Olha aqui. Meu Deus, ela encheu o corpo inteiro e eu ainda tô com meia cabeça aqui. Duas horas depois... Eu não sei mais se eu tô chunchando... Quer uma ajudinha? Janete. Conhecemos lugares. O Vitrine Revista está aqui em Santa Tereza do Oeste. Eu vou contar a história pra vocês do Valmir Blasio. Empresário e agora também artesão. Pessoas que são fontes de inspiração. Assim, que a gente não pode baixar a cabeça, sabe? Tem dificuldade? Tem, só que a minha irmã me ensinou uma coisa... Ela falou que era uma coisa muito assim. Se a gente aceitar a situação, a gente consegue usar com mais leveza, sabe? Posso até falar pras pessoas que têm alguma dificuldade e tal, não desistir, sabe? De aceitar a situação e ir pra frente. Que algum lugar, algum pontinho vai achar uma saída, sabe? Ah, sem contar os cafés da tarde. Que em 2022 possamos estar juntos e que venham muitas outras visitas. Porque eu quero muito bater na sua porta e dizer... Oi, de casa! Oi, de casa! Oi, de casa! Tudo bom? Oi, tudo bem? Tranquilo, vamos lá? Oi! Tudo bom, linda? Oi, minha amiga! Oi! Tudo bem? Que delícia, gente! Quantas visitas, quantas histórias. Olha, aqui em 2022 nós possamos estar em mais lares e também mostrar várias histórias pra vocês que nos acompanham. Histórias de superação, histórias pra inspirar outras pessoas, como é o caso das nossas empreendedoras, do nosso querido amigo Blasio, lá, o empresário de Santa Tereza do Oeste, que se reinventou em meio à pandemia. Então, que tudo isso sirva de inspiração. Muito obrigada a todos que nos acolheram neste ano de 2021 em suas casas, mostraram um pouquinho do seu espaço, do seu cantinho de amor ali, que faz artesanatos, enfim, o trabalho com a madeira ali, que é o caso em Santa Tereza do Oeste. Muito obrigada de coração pela recepção de todos vocês e pelas delícias que serviram, né? Pra mim e também pra nossa equipe, sempre o cinegrafista, o repórter cinematográfico que estava conosco também, viu, gente? Estava filmando ali, mas depois também se deliciava bastante. Muito obrigada de coração, viu, gente? Um beijo. 2022 está aí e a gente vai ter muitos mais ou de casa pra vocês também. E agora nós vamos pro nosso primeiro intervalo. E na volta tem mais risadas e dessa vez na churrascaria, gente, na churrasqueira com o Prazeres da Carne. Mas antes vocês conferem mensagens lindas enviadas por várias pessoas que fizeram o nosso 2021 cheio de amor. Olá, tudo bem? Eu me chamo Renata, sou nutricionista e estou passando aqui hoje pra te desejar um Feliz Natal pra você, pra sua família, que você possa passar esse dia com pessoas especiais, claro, cheio de amor, de carinho, de afeto. Que você possa sentir no seu coração a presença e o amor de Deus. Um beijo. Eu não vim falar de receita hoje. Eu vim desejar o quê? Um Feliz Natal a todo o pessoal da TV Terubá e o pessoal que está em casa nos assistindo. Um abraço do Natal e um Feliz Natal a todos vocês. Que Deus venha abençoar todos nós. Oi, pessoal do Vitrine e vocês que acompanham o Vitrine. Vim passar hoje aqui só pra desejar um ótimo Natal pra todo mundo. Um Natal cheio de luz. E um Natal em especial com aquilo que mais importa pra gente, que é o Natal com quem a gente ama. Então um Feliz Natal, muita saúde pra todo mundo e muita luz. Um beijo. E um Natal em especial com aquilo que mais importa pra gente.